O que apanhaste? Não, faltou-me um doctag neste nível, eu já apanhei tudo Ah, então vai ver a internet, foda-se A mim mandas-me ver e tu não vais, não me digas Também digo Não, para estar agora a sair do jogo, a sair do jogo, voltar a entrar Para que eu não estou a ler móvel, mano? Agora eu vou experimentar uma coisa só para tirar... Estou a ler móvel para Youtube, não estou aí Vou abrir o FIFA 15 Mudei a língua da Playstation para Português de Portugal Ah, já sei onde é que ele está Já sei Já sei, onde é que eu lhe fizer Eu vou apanhar, eu vou apanhar, eu vou apanhar Eu vou apanhar, eu vou apanhar Eu vou apanhar, eu vou apanhar Muito bom andar lá em cima, enquanto vamos matar o joelho É, aqui vira É, logo aqui ao sair do jogo, quando eu saio do jogo É, não tem munições Muita caminhada, move, move WTF 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 E aqui por cima. Vamos abrir a primeira mais forma. Seu beijo não é seu beijo mas a minha irmã. Vou na tua senha no meu veneno. E aí forte. E aí forte. Está fumado. Uma só cidadã desta mãe. Não estou cagando. 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 Já fui. Não estou cagando. Não estou cagando. Cagando. Não estou 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 cagando. Ah, filha da mãe! Foda! Escolha isso outra vez! Ela vai morrer! O Rui... O Rui, foda-se! O Rui, o Rui batou-me! Eu ia dizer, o Rui batou-me! Foda-se! Só me meteram na UNI hoje, foda-se! Ah, se fosse só hoje! Também digo! É quem fala! Ah, tu andas com a 3-3-1 e tu rica, e ainda não tenho! E já tens a JTS? E o PDW? JTS-2? Ah, eu falei outra vez. Sim, sim! Está aí! Olha onde... Olha onde é como é? É, olha, experimento e foda-se. Há uma tirada aqui com o rarque de coco. Não quer dizer que ele... Foda-se! 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 Olha lá! Foda-se! 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 Veja o caminho dentro Ele está espetado aqui no contretor Agora sei que tem por aqui Vem aqui não há contretores Tem que ser por aqui E é que tem que ser aqui E é que tem que ser aqui E é que tem que ser aqui Seu só mais lá à frente 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 Oh, filha da mãe matou-me Não tinha visto ali o gajo de força Ah, pareceu só que o sujeito está para aqui E dali para ali É possível É possível Deixa eu ir lá outra vez É possível Ah, que consegui Caralho Não me acredito Está bem Ops Só que não é aqui Ah, ops Eu vou te cobrir por aqui Epé, o Edminho eu vou perder este coletado Venho para trás Não há nada melhor que isso É, se não fosse assim tão fácil Por favor, fiz para trás Por acaso não é fácil Ei, que caralho que está cheio de bacana O que está lá em baixo Não há nada Você já foi Tens batido os meus recordes ou, Marcos? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não há outro Ops 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 E que tal? E que tal? Estou mais habituado a aquelas mais pesaditas Ah eu gosto este Olha esta arma no multiplayer Deve ser um arraso vou te já dizer Porque anda tudo com ela Lá? Ah exato pois é Exatamente E esta arma vou te dizer Foda-te Está muito bacana Os gays carregaram com granadas Para cima de mim Seus malandros Quantos já mataste a faca? A mili Já mataste duas ou três vezes o mesmo gajo Cada vez que morri 165 pontos logo cada mili Seus malandros Eu com esta arma nem foneiro se faz a mira Oh Magnus Não mira Estás a ver aquela cama dos No ultimo nivel Tuveste logo ontem não foi? Onde O gajo na enfermaria Sabes Onde estão aqueles doentes E o carago É-me a acabar O ultimo coletável Está em cima de uma cama dessas Na enfermaria Ah eu apanhei Apanhaste? Esse apanhei Apanhei e está assim Em cima de uma camita Por acaso explorei assim Um pedido Só para assim Para dar-me avistadores Ora agora Eu não sei Está outra puta Da outra arma Normalmente é neste nível Se não me engano Será mesmo lá em cima Deixe-me ver aqui no vídeo Falta no marco Ah está ali o coletável Olha Está ali Está ali o acano Como é que eu vou salto para ali agora? É Isto é um grande assalto Ah Não faças porcaria Olha fiquei aqui na beirinha Não acredito Não acredito Olha aqui Olha lá se foi coletável Olha lá se foi coletável Estás a brincar Tem que haver uma maneira de acelerar ali agora Ah Já sei quando é que é a última Quando nós vamos sair do edificio Ah já sei quando é que é a última Quando nós vamos sair do edificio Ok Ok Undersclui a viagem Ah por aqui Ok Ok Eita bacana Aqui atrás Eu vou dar o que é a casa Dê-la Tem que apanhar o que vai estar Eita bacana Esta cena está aqui Está ali Elevator? Onde é que está o elevator? Ah está ali Mas eu não quero ir no elevator Eu quero ir aqui Ops Olha que cê Outra vez para traguentes Não consigo lá chegar Olha a minha vida Esta anemia está muito boa Vem cá O elevador Ah consegui caralte Este está o coletável Ele é bacana Simntoga 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 Tenho um peixe Olha o meu símbolo Olha o meu símbolo Está firme? Ei Rocker Você está vindo? Eita-se mais sério Oh pá foda-se Eu fico mais foda-se Quando Não está com medo Quando está com medo Esparem não os mata É? Parece que vai usar um gajo Sim, mas já apanhei tudo aqui Já já Três armas e dois dog tags E já bati o recorde isto Eeeh Eeeh Eu sou muito a fuleiro Ei Rocker Temos um elevador aqui Oh bacana Já sei que tem um elevador Foda-se Chantinho Ops Olha quase que morri a pala do elevador Ei Rocker Você está vindo? Está ali em cima Está ali espatando Eeeh Eeeh Eeeh